As atividades do auxiliar de fundição vão variar de acordo com o tipo de empresa em que ele for trabalhar. Vamos ver como é a rotina de um auxiliar que exerce suas atividades na indústria que produz peças por encomenda. É o setor de projetos que define o processo mais adequado para a produção de peças por fundição. Além da viabilidade técnica, o setor de projetos analisa também a viabilidade econômica do processo. Afinal, uma empresa precisa fabricar produtos que sejam viáveis tecnicamente e que, ao mesmo tempo, sejam acessíveis ao consumidor final. Depois de muita análise técnica e econômica, essa empresa aqui optou já há algum tempo por fabricar produtos no processo de areia V, Ela é muito utilizada porque permite a fabricação de peças de vários tamanhos e tem um custo operacional baixo. Um dos motivos que deixa o custo operacional mais baixo é o reaproveitamento da areia. Agora vamos ver o que é que o auxiliar faz quando trabalha com o processo de fundição por areia V. Eu, como auxiliar, em processo de areia verde, eu trabalho fazendo a furação e a medição dos moldes. Pintura, carimbo, isso tudo envolve o meu processo com areia verde. Gosto do serviço, gosto do que eu faço. O que eu puder melhorar, eu vou melhorar sempre. A gente é bem treinado, temos os qualificados para estar ensinando a gente, para estar passando os procedimentos para a gente de como que é o serviço. Aqui dentro a gente é cobrado sempre para estar com o IPI. O benefício para mim de estar trabalhando registrado, esse registro na minha carteira vai ser útil para mim futuramente em outra empresa. Meu trabalho é muito importante para mim, não só porque eu gosto de estar exercendo ele, mas também por causa do meu pai. Meu pai hoje ainda pega papelão, só que ele não pode estar fazendo mais esse tipo de serviço. O meu serviço hoje é importante por causa disso, porque através do meu esforço, do meu trabalho, eu posso ajudar meu pai, minha mãe, minha avó e meus irmãos. Bom, basicamente um auxiliar de fundição, ele supervisiona o nosso processo de areia, o nosso processo de operação de colocação de macho, tanto na parte de qualidade como na parte braçal. Os auxiliares são escolhidos primeiramente pelo RH, eles dão preferência para pessoas já na área de fundição, no segundo grau completo. Eu espero que um auxiliar de fundição seja uma pessoa comprometida com as pessoas que ele vai trabalhar.